Forró Siri 2017, cultura e alegria no maior São Pedro de Sergipe. Nos dias 30 de junho e 1º de julho, Socorro se transforma no maior arraial do Nordeste, com grandes atrações nacionais e locais. É a Prefeitura de Socorro trabalhando para fazer sua festa mais divertida, acolhedora e a serviço de todos. Venha comemorar com toda a família o Forró Siri 2017. Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Trabalhar, acolher e servir. É um passo pra aqui, é um passo pra lá, o Forró Siri é o melhor que há, é um passo pra aqui. E esta noite tem muito forró no Conjunto João Alves em Socorro. É a despedida do mês de junho, mês do forró, né? E já está tudo pronto para a primeira noite de Forró Siri. Este ano, uma novidade, a festa mudou de local. Uma mega estrutura foi montada na área do Mercado Municipal no Conjunto João Alves Filho. A arena de eventos tem mais de 13 mil metros quadrados e espera receber nos dois dias de festa cerca de 200 mil pessoas. A gente via que onde era o Forró Siri antes, havia um incômodo muito grande para a população de todo o Complexo Taisoca por causa da mobilidade urbana. Vocês vejam que aqui não há esse problema em relação à mobilidade urbana e a área é muito maior, inclusive. No camarote, muito trabalho e os últimos ajustes na decoração. Nos dois palcos vão se apresentar oito atrações, entre artistas locais e nacionais. E pra você já ir entrando no ritmo da festa, eu vou conversar com uma das atrações dessa primeira noite de Forró Siri. O cantor Adel Mário Coelho, que está aqui pronto pra decolar. O que você vai trazer pra turma lá de Socorro, Adel Mário? Amiga, muita alegria, pode ter certeza disso. Chego aqui muito entusiasmado pra participar desse evento fantástico que é o Forró Siri. Isso é jipe em peso, tá? Convocado, minha nação forrozeira, pra partir das 23 horas nos encontrarmos lá nesse belo evento. E lançando o CD novo, né? 23º CD da carreira, meu universo cotidiano, a música Tempinho na Rede. Faz tempo que a gente não perde um tempinho na rede. Hoje vocês vão ouvir lá, vão ouvir o show novo também, música nova e muita energia, o que não vai faltar, pode ter certeza. Ó, e lembrando, quem não puder ir, a TV Atalária vai exibir tudinho a partir das 11 horas da noite. Vamos encerrar então com um convite aí pra quem tá assistindo, não perde essa festa. Se liguem na TV Atalária, porque realmente a cobertura vai ser fantástica, você não vai perder nada. Mas eu gostaria que vocês fossem pra lá, em loco, pra que nós pudéssemos trocar energia assim. Tá legal? Convite feito, um beijo, minha nação forrozeira. Até logo mais.